Fala aí pessoal, beleza? Primeiramente agradeço a todos aí que estão acompanhando todos os vídeos Faz um tempo aí que eu não faço um vídeo de análise de luva, tanto é porque eu já expliquei várias vezes Porque eu não sou patrocinado, nada, então a gente depende de comprar alguma luva, alguma coisa para trazer para vocês Esperar um amigo comprar ou eu mesmo comprar Dessa vez eu adquiri esse novo par de luvas da marca Tristar Modelo Touch, que é a nova linha da Tristar Achei super interessante, achei legal trazer para vocês Me chamou a atenção justamente pela fabricante brasileira Está aí inovando, está correndo atrás do mercado Já havia um bom tempo que a Tristar não renovava os seus modelos Hoje ela renovou, a gente está com o modelo Touch Que é de neoprene e tem mais dois modelos ainda no mercado Tá certo? Então vamos lá analisar hoje a Tristar Touch Ela vem aqui nessa embalagem tradicional da Tristar Tá certo? Aqui a especificação da luva, aqui é uma luva indicada para futebol de campo, grama natural Mas isso não impede nada de você que joga em gramado sintético ou terrão mesmo, jogar com uma luva dessa Mas você pode ter em mente que a durabilidade e também o grip não vai ser a mesma coisa né Porque a durabilidade ela pode, como o campo é um pouco mais duro De repente numa bola você colocar a bola no chão, alguma coisa, ela vai estar gastando mais rápido E o grip é prejudicado na terra porque é suja né A sujeira da terra ela vai prejudicar mesmo o grip da sua luva Tá certo? Então está aqui Aqui atrás a gente encontra o endereço da fabricante, da Tristar, o contato todo dele aqui A gente encontra o modelo, tamanho, modelo Touch, tamanho M Algumas especificações da luva Aqui os tamanhos PMG e GG P referente a quem usa de 7 a 8,5 M de 9 a 10,5 e G de 10,5 a 11 Tá legal? Lembrando que essa é uma luva um pouco mais justa na mão Por ser uma luva de corte negativo E também de neoprene Tá? Então se você gosta de uma luva um pouco mais justa na mão Você pode comprar M ou P né Que seja o seu tamanho ideal Se você gosta de uma luva um pouco mais solta Compre um número a mais aí, tá certo? Aqui tem mais especificações da embalagem né Algumas informações para usar né Algumas informações para você ter mais durabilidade Como né, ele indica para você umedecer a luva antes do jogo Lavar em água em até 40 graus E usar sabão neutro Não usar escova, nem máquina de lavar Nem secadora É... Secar na sombra Proteger dos aires solares né Tem tudo isso aí que a gente já está um pouco Já sabe né A maioria do pessoal já sabe Mas é bom estar informando Informando que é uma luva feita no Brasil E tudo mais Bom, vamos abrir a embalagem Tem um velcro Aqui A embalagem já deu uma soltada ali Que eu guardei na bolsa A luva vem nessa sacola Nesse saco plástico Tá certo E vem com uma proteção também Um papel para proteger as duas palmas Para que ela não Não grude uma na outra Tá aqui o modelo Como eu falei já para vocês Ela apresenta o corte negativo Tá legal Um corte negativo que Acho que só tinha um modelo só Da Tristar Que vinha com o corte negativo né A maioria era Corte Rolfing Apresenta o corte venote O latex dela Ele fala que é um latex alemão Mas deve ser o mesmo latex da marca Que usa já há anos Entre os dedos Ela tem um tecido entre os dedos Que não é respirável É uma luva totalmente fechada Então vocês podem verificar isso aí No dorso dela É uma luva Extremamente leve De neoprene Tecido neoprene Tem aqui nos dedos Aqui apresenta esse latex Também Tá Que acho que é para ajudar Um pouco mais Na ergonomia da luva Vamos falar um pouco da cinta Ela apresenta aqui Um puxador Emborrachado Uma área de personalização Até que bacana Legal Uma cinta elástica Um pouco menor Que tradicional né Mas que Realmente Ela 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 dá uma boa pressão Um ponto só de contato De De fixação Isso é legal também Porque não tem aqui embaixo Que evita Você tá na hora de puxar E acabar estragando A outra palma Tem uma abertura lateral Que facilita também A entrada da mão Vamos colocar ela Para ver como é que fica na mão Olha aí Cinta elástica Prendeu Uma luva muito confortável Muito bacana Gostei da iniciativa Da Tristar É O que que ela O que que ela poderia Melhorar um pouco Aqui Galera Eu não entendi um pouco Desse Desse latex Aqui Deve ser mais Por ergonomia Porque ela não é Finger type Que é da Adidas A finger type Ela Ela vem aqui No dedo Ela emenda Aí dá uma Uma firmeza um pouco maior Aqui não Você pode ver Que tem uma costura Aqui ó Tá vendo Então Seria interessante Para testar Tá vendo que aqui Na zona de choque Aqui De soco Não tem nenhuma proteção Do neoprene Então Seria interessante Mais Fazer alguma Algum produto Algum material Emborrachado Aqui Para realmente Ajudar no soco E também Ajudar na proteção Porque dependendo Do jeito que você Pode pegar na bola Ou a bola Um pouco mais velha Um pouco mais desgastada Ela pode facilitar Para rasgar Entendeu Então E se eles fizessem Algum tipo De material Aqui Para ajudar Nisso Seria interessante E diminuir Um pouquinho Aqui Até mesmo Latex Poderia ser Um pedacinho De latex Estilizar um pouco Mais E ficar Ficaria melhor Tá Tem o O mini O finge Aqui no dedão Que também É interessante Que é muito Eu gosto Dar uma ergonomia Boa Aqui o corte Venote Aqui Você pode perceber Que é Uma Continuação Da Neoprene Outra característica Também Que eu Acho que Poderia Entrar Aqui Uma proteção Na palma Seria interessante Até mesmo Utilizar Esse logo Da Tristar Dar uma Estilizada Fazer Uma Proteção Emborrachada Seria bom E do resto Galera Uma Boa luva Ela está saindo Na faixa De R$199 É uma faixa De preço Com muita Concorrência Muita concorrência Tá É Tanto é Que ela Que tem luvas Aí até R$130 Aí Muito boas A gente pode Falar aí Que ela entra Na faixa De preço Da Champions Que é uma Excelente luva Da HO Soccer One Até mesmo Em promoções A N1 Horus Né Então É uma luva Que tem Uma concorrência Muito grande Tá certo Mas no mais Eu gostei A palma É de Três milímetros E meio Três milímetros E meio Poderia ser Um pouquinho Mais grossa Mas daí Ia Tirar um pouquinho Da leveza Da luva E vamos ver Como é que ela vai Ser a durabilidade Dela Vou Lavar E vou colocá-la Para treinar E vamos ver Como vai ser Tá certo galera Espero que vocês Tenham gostado Acompanhe o canal Espero estar ajudando Vocês Qualquer dúvida Deixem nos comentários Vou deixar a especificação E está aqui Para ajudar Valeu Curta aí Um pouco mais Da luva Mais uns detalhes Da luva Né Então Vamos parabilizar A indústria nacional De estar Correndo atrás Inovando um pouco mais E trazendo novidades Valeu Até a próxima Galera Abraço Abraço